E aí meus amigos, tranquilidade, eu sou o Goju Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal com o ECO galera ECO Brasil, servidor recomeço O servidor reiniciou hoje Dia 19, eu não sei quanto vai ser que vai sair o vídeo Já tem outros vídeos programados Mas dia 19 o servidor ECO Brasil reiniciou Porque o meteoro destruiu o antigo mundo Então reiniciou, começou do zero O mundo totalmente novo galera E eu escolhi uma área aqui para construir Agora o servidor tem algumas regras de construção E nessas regras a gente não pode construir na mesma ilha da cidade A cidade fica aqui Nessa ilha da cidade não se pode construir Aqui vai ter umas áreas pré-fixadas Onde a gente vai poder conseguir, não sei se a gente vai ter que comprar E pode colocar lojas aqui Nessa área aqui Vai ter a prefeitura, já está sendo construída ali Por alguns amigos E é isso aí, o servidor está bem organizado A gente pretende A galera está pretendendo organizar bastante O servidor Então se você não tem servidor Quer jogar ECO, vem jogar com a gente aqui No ECO Brasil galera Tá, servidor ECO Brasil aí É fácil de achar Só botando a busca ECO Brasil Se tiver uma dúvida sobre o servidor Coloca ele nos comentários aí E você já pode ir deixando o seu like aí para ajudar o vídeo Se inscreva no canal se não é inscrito galera E clica no sininho para receber uma notificação Dá uma olhada na playlist aí do canal Vamos lá, vamos continuar Eu já fiz aqui de adiantada Cliei já esse Qual o nome disso aqui? Esqueci o nome ali Do pallet Construí esse palletzinho aqui Essa mesa aqui já ganha quando A gente entra no servidor Já ganha essa mesa Já ganha essas ferramentas Que pá Então eu já andei fazendo algumas coisas para adiantar Peguei algumas coisas Coloquei aqui Já dei clay já no Nessa área aqui A gente ganha 10 marcação Eu marquei 6 Sobraram 4 Tá Eu sempre aconselho vocês ficarem com o mínimo 1 clay na mão Para vocês saberem a medida do seu terreno Depois da atualização Essa faixa branca Branca Eu blanca Essa faixa branca aqui Não pertence mais a você Tá Então não se deve construir em cima dessa faixa branca Antes pertencia Porque a faixa branca ficava assim Aqui Mas agora não mais Tá Então Só lembrando Depois da atualização Teve essa modificação Eu notei isso E Tem que ficar ligado aí Quando for construir Outra coisa Que a gente vai fazer aqui É uma área meio no mar Eu gosto de construir próximo no mar Então Dessa vez eu selecionei essa área aqui Porque quando eu for expandir isso aqui galera Eu acho que eu vou expandir mais para cá Para dentro da água Uma parada meio Com a visão menos para dentro do mar Eu acho que vai ficar super legal O nosso localzinho aqui Quando a gente terminar de construir Primeiro a gente tem que fazer algo pequeno Eu já vou fazer Construir algo pequeno aqui É Já tinha até mandado Fazer aqui Pedido Para fazer Dez Dessa aqui Que eu vou fazer uma fundação mais alta Galera Ó Começar até aqui ó Deixa eu ver Por aqui Deixa eu ver quanto por quanto Que eu vou fazer aqui Que ainda tem que botar Aqui A de pedra Eu estou pegando aqui Por enquanto galera A profissão aqui Que eu selecionei É De pedreira Tá Então Vou ser o pedreiro Falta pegar outras coisas ainda Mas eu vou Por enquanto Eu quero só É Maximizar isso aqui Geralmente speed Eu não pego galera Que para a profissão de pedreiro Não é muito vantagem Eu acho Para a gente poder Craftar mais rápido Eu geralmente Eu maximizo aqui E largo os outros pontos Para pegar Outra coisa Como A gente trabalhar depois Com tijolos Cimento Vidro Até a questão Da mineração Para a gente poder Minerar melhor Mas só que o problema Depois que a gente vai pegando Profissão demais O que acontece Você acaba Tendo que gastar mais pontos Quando a última No outro servidor Por exemplo Eu estava gastando Por exemplo Na faixa Deixa eu ir botando aqui Quanto eu vou falando com vocês Deixa eu ver Vou botar 5 por 5 1, 2, 3, 4 3, 4 5 Vou botar esse 5 para cá Esse aqui eu vou tirar aqui Só demarcar para cá Acho que não vai ficar legal aqui Vai ficar logo do ladinho Do coisa Eu vou ter que vir Outra forma aqui Eu acho que vou fazer Mais um para cá Assim Que a gente foge Um pouquinho A gente foge Um pouquinho dessa reta Vou fazer assim Então aqui vai ficar 5 1, 2, 3, 4, 5 Isso aqui é interno Está aqui fora Eu vou fazer de pedra Se eu conseguir Pretendo Vamos ver Muita coisa para a gente fazer Aqui ainda Então Seguinte Eu vou fazer essa fundação aqui Vou catar recurso Vou preparar as coisas assim Assim que estiver tudo preparado Eu volto com vocês Para o vídeo não ficar enjoativo Aquelas coisas repetitivas De fazer nessa construção aí galera Então galera Eu voltei com vocês Está quase terminado aqui Antes de mais nada Eu tenho que explicar Algumas coisas para vocês A primeiro passo Aqui o eco Quem nunca jogou Tem que saber Que ele tem vários passos Que você tem Por isso que é bom Você fazer essas conquistas Aqui do lado Que com ela Você vai aprendendo a jogar Se você nunca jogou Vai seguindo os passos a passo Aqui que vai te ensinando a jogar Se você já jogou Não se preocupe com aquilo ali Que é só o mesmo passo a passo Para você aprender O que acontece A primeira casa O primeiro local Que você tem que fazer Tem que Você Obrigatoriamente Se você quer evoluir bem No jogo Você tem que fazer pequeno Um espaço pequeno Como esse Você só vai poder fazer De madeira Por enquanto Porque Para você fazer Qualquer outra ferramenta De trabalho Você tem que ter Uma casa Fechada Toda fechada Só pode ter buraco De dois por dois A porta Por exemplo Uma porta De dois por dois Janela De dois por dois De dois blocos Outra janela De dois blocos E o teto Todo fechado Olha o meteoro Que vai atingir O nosso planetinho Então Obrigatoriamente Você tem que fazer Isso aqui Vocês vão ver Na evolução Da gente Como que a gente Vai precisar Daquilo ali Senão eu não consigo Fazer nada De pedra Ou de qualquer Outro tipo De material Se eu não fizer Isso aqui Eu vou mostrar Para vocês E fazer o teste Logicamente Aqui O meu local De trabalho Já está pronto Tá Vou até colocar Aqui de novo Deixa eu ver Aqui Por exemplo Agora eu já posso Construir A ferramenta Para me trabalhar Com pedra Assim que eu conseguir Eu tenho que pegar Mais madeira E também Tenho que conseguir Quarenta pedras Depois que eu conseguir Isso aqui Eu vou Fazer a Massory Table Que é uma Uma mesa Para a gente Trabalhar com pedra Realmente Refinando Pedra E vocês vão ver Que eu vou mostrar Que só funciona Ela só funciona Aqui dentro A mesa de trabalho Funciona lá Lá fora Mas ela só funciona Aqui dentro Se estiver dentro Desse padrão De só aberto Dois por dois Como janelas Porta Não precisa nem Estar a porta aqui Mas só pode ter Dois blocos abertos Isso aqui Então Seguinte Eu vou catar Mais madeira Vou catar Essa pedra Para quem não sabe Como fazer Aquele bloco De construção É aqui Só pegar madeira Colocar aqui E mandar Ordenar Que ele vai Fazer esse bloco De construção Eu vou pegar Pedra Que tem pedra Aqui pertinho Vou começar A catar A gente consegue Carregar 20 pedras Tá galera Isso aí galera Que já segue A série do canal Já conhece E que já joga Também Tá Já conhece Mas falando Tipo abertamente Para quem nunca jogou É isso aí Eu não quero Pegar pedra Aqui do chão Que vai ficar buraco Tá galera Não gosto de fazer buraco Então eu vou andar Mais um pouquinho Já que tá tão plano Aqui esse local nosso Vou ver se eu acho Um lugar mais deschavado Para pegar pedra Se eu não achar Vai ter que ser Dali mesmo Infelizmente Os animaizinhos Que podem ser caçados É até bom Cogumelo preto Não Aquele cogumelo branco Que tá queimado Que a gente vai conseguir Desvasculhando Assim A gente consegue Outras formas De se alimentar Como aquele cogumelo Ali se eu achasse Ele bom Ele é uma boa Mas olha aqui Outra coisa Essa planta aqui Inclusive Achamos semente Dela E ela aqui Sem cozinhar Ela dá 3 de carbo 1 de proteína E 3 de vitamina Uma coisa Que vocês tem que Ficar ligado Galera Se você Não conhece o jogo Então eu vou explicar De uma forma Bem básica A alimentação Que tem que ser Balanceada Galera Porque quanto mais Balanceado Você consegue Eu vou Me alimentar De um tomate Por exemplo Aqui ó Ó Não tá subindo O ponto de skill Porque não tá Balanceado Tá vendo Eu preciso de Mais proteína E mais fat Como o tomate Ele dá mais Carbo E mais vitamina Ó Tende a Parar Certos tipos de alimento Vão até descer Se eu comer Se eu comer por exemplo Um milho Ó Desceu Tá vendo Os pontos de skill Agora tem que comer mais Desse aqui Pra subir os pontos de skill Quanto mais balanceado For sua alimentação Mais pontos de skill Você vai adquirir Então tem que ficar ligado Nisso Que é os pontos Que fazem você Conseguir isso aqui ó Abrir mais Profissões Pra vocês Então Quanto mais Pontos de skill Você conseguir Mais vantajoso Vai ser Na sua caminhada Aqui dentro do jogo E eu acho que Eu não vou achar pedra Aqui dentro não E eu não posso Me afastar muito Na verdade Já me afastei Senão Vou perder o local Da minha casa Aqui ó Pra cá Tá Porque A table Não tá marcando Lá não Eu vou ter que fazer Até a marcação Pegar um desse aqui Queria achar cogumelo Acho que cogumelo Ajudaria Minha alimentação No começo galera Vocês não vão conseguir Fazer muito ponto de skill Pelo seguinte motivo Você não vai ter Alimento cozido Você não vai conseguir Comprar alimentos Tá Então Vai ser bem complicado A galera já fez Até uma moeda Galera Já tem a moeda Já criada Dentro do jogo Então Fica mais fácil Com moeda Quando eu comecei A jogar Não tinha moeda A gente trocava A mercadoria Com a moeda É mais fácil Porque a gente troca Geralmente O servidor Você começa Com a quantidade De dinheiro Ou então Você troca Dinheiro Por ouro Por dinheiro Tá Ou até mercadoria Por dinheiro Geralmente Na prefeitura Que eles estão criando Deve ter algo assim Onde você consegue O seu dinheirinho Seu rico dinheirinho Para você poder Comercializar Galera É um servidor aberto Que por exemplo Tem online Eu e mais um Mas geralmente Tem mais gente Jogando E ao ponto Que vocês forem Entrando Vai ter mais gente Vai ser mais divertido Quanto mais gente Mais divertido Fica o jogo Tá Então Joga aí Se você não comprou Eco Compra Vamos jogar junto Eu vou Achar os recursos Aqui galera E já volto com vocês Então galera Voltamos aqui E é o seguinte Catei um pouquinho De pedra Até sobrando Madeira sobrando Também E finalmente A gente vai conseguir Aqui botar Para fazer A nossa pedreira Para a gente começar A trabalhar com a pedreira Galera Algumas coisas Eu preciso ressaltar Com vocês Tá vendo meu machado Aqui Como que ele está Quase Acabando No 3 ali Ó Por isso Que não deve Fazer coisa Muito grande Galera Porque A gente não tem Como fazer A máquina Que conserta As ferramentas Seria A Repair Repair Station Acho que é Repair Eu não sei Muito inglês Eu acho que é Repair Station É Não tem como A gente fazer ainda Porque ela só funciona Aqui dentro Tá Então Eu aconselho Vocês A Calcular Os recursos Que vocês Precisam Catar Senão Vocês vão Ficar dentro Da água Por causa Das ferramentas Que vocês Precisam ter Tá E o seguinte Depois que Que a ferramenta Vai pro vermelhinho Gasta Energia Absurda Então vocês Vão ter que se alimentar Mais Acabar se alimentando Mal E perdendo ponto de skill Então Fica ligado Nisso aí Não dá bobeira não Vamos agora ver Se o local Ficou legal Colocando A nossa Pedreira Aqui Deixa eu apertar aqui Por fora Depois Aqui Quando tá Com o sinalzinho Vermelho Quer dizer Que ela tá funcionando Lembra que eu falei Que se tiver Mais de dois blocos Aberto Não funciona Eu tirei um bloco Ali Ó Ficou vermelho Ela parou de funcionar Tá Botar de novo Tá Voltou a funcionar Viu Uma coisa Que eu aconselho A vocês fazerem A não ser Que vocês Tenham parceria Com alguém Vocês vêm aqui No seu estoque Pálito E Marca pra ele Já pegar direto Se você tiver Baú também Marca o seu baú Aqui Em Alt Tá público Tá vendo Qualquer um Pode usar isso aqui Eu aconselho vocês A modificar Tá Deixa eu ver Eu acho que é isso aqui Deixa eu ver Isso aqui mesmo Eu acho que é isso aqui mesmo Só o proprietário Tá Esse outro aqui Ó Autorizado Não autorizado Deixa eu ver isso aqui Como é que vai ficar Um autorizado Autorizado Então eu acho que é isso aqui Vou botar nesse aqui Que eu sei que vai dar certo Então eu estou autorizado A mexer Se você quiser adicionar Mais alguém Tiver parceria com alguém For morar com alguém No jogo E trabalhar junto Você autoriza A pessoa que vai trabalhar Junto com você Tá Assim Fica fácil Porque aqui você tem um comércio Galera Então você tem que entender Que você vai produzir algo Tá E você vai ter concorrência Tá Ó Aqui tá E Anid Vou botar em Anid Lá também Ele já vem padrão Já pra Só você ter acesso Então eu vou botar aqui Então eu vou botar aqui E mesma coisa aqui A table stage Toda ferramenta sua Tá Faça isso Porque realmente Acaba sendo Acabando uma concorrência Que eu fiz um espaço pequeno Outra ferramenta que a gente precisa fazer aqui Necessária Na verdade Eu aconselho fazer É essa Repare station É bom fazer pelo seguinte Você vai precisar reparar suas ferramentas Então faça ela E outra Mesa de pesquisa Mas a mesa de pesquisa Pode esperar mais um pouco Tá Você precisa ter outras ferramentas Pra trabalhar com mesa de pesquisa Mas É necessário Ter também Dentro da sua construção Tá Mas como eu fiz bem pequenininho aqui Eu vou fazer só a mesa de reparo Que ela é grande Ela já vai ocupar espaço todinho Aqui Pra poder trabalhar E agora sim A gente consegue aqui Por exemplo É Eu posso fazer Por exemplo Tipo esse Como que eu posso dizer É um piste Na verdade É um piste Que vai colar a pedra Então A gente faz com areia Ou também faz De forma orgânica Com O de pulpe Seriam uns galhos Que soltam Quando você corta a árvore Tá Só que pra isso Eu tenho que ter Pra fazer com galho Da árvore Eu tenho que ter Mais Como eu posso dizer É Mais especialização Então vou aqui no Z aqui Vão aqui ver Qual a especialização Que precisa O produto Produção 2 Foi produto 2 Já liberou aqui Pra mim Tá vendo Então Já que eu cortei a árvore Pra caramba E colhi os galhos Delas Eu consigo Fazer Aqui eu botar Menos Não dá pra fazer Tanto Simplesmente Eu não consigo Fazer essa pedra Com mais eficiência Porque eu tenho Que ter os aprimoramentos Aqui Quanto mais aprimorar Aqui Aprimorei mais uma vez Menos recursos Eu vou Ser necessário Pra eu fazer Tá Por exemplo Agora eu preciso De 17 Dessa aqui Se eu colocar Mais um pouquinho Agora eu preciso De 13 E assim Eu cabo Ganhando vantagem Então Tenta maximizar O máximo Que der dos dois Essa aqui Você vai conseguir Fazer mais produto E essa aqui Você vai ter Mais eficiência Pra fazer esse produto Tá Vou fazer aqui Fazer nem 10 Não Vou fazer 5 Pra não gastar Muitos recursos Que eu tenho Tá E a ideia É fazer Esse 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 recurso Que por enquanto Agora eu vou gastar 2 e 4 Se eu conseguir Ter mais eficiência Eu vou fazer mais Tá Galera É o seguinte A gente vai ficando Por aqui Pro episódio Não ficar grande Mais Eu espero que vocês Tenham gostado Eu estou tentando Trazer mais Mastigado possível Pra vocês A partir desse episódio Aqui do renascimento Já que eu já aprendi Bastante sobre o jogo E Episódio por episódio Eu vou tentar Trazer dicas Vou tentar fazer Isso aqui ficar bonito Pra Ficar legal Pra vocês E Tiver algum comentário Alguma crítica Deixe aí Aproveita Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Se inscreve no canal Aquele abração Galera Fiquem com Deus